Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 28 de abril de 2023, tá? É o momento que eu vim finalizar esse vídeo aqui com vocês. Hoje é uma sexta-feira, agora é aproximadamente 4 horas da tarde. Eu iniciei esse vídeo já no meio da semana, em que eu vim mostrar mais dois trabalhos que eu finalizei e precisei entregar. Então, eu fiz um vídeo curto lá, mostrando os trabalhos que eu já entreguei, tá? E aí, eu vou deixar ele passando aí pra vocês, e depois eu retorno aqui pra mostrar essas outras peças. Olha, gente, eu vim rapidinho mostrar os amigurumis, porque eu já vou estar enviando, tá? A produção aqui dessa semana. Hoje é dia 25 de abril de 2023, no momento que eu terminei esses bichinhos. Agora é mais ou menos uma hora da tarde, ó. Eu fiz, iniciei os dois hoje pela manhã, fiz a coelhinha, pedido por uma cliente de... Perto de São José do Rio Preto, e ela pediu a coelhinha e o Homem-Aranha. Olha só, que gracinha, gente! A coelhinha, muitos já viram aqui no canal, que na Páscoa eu fiz bastante, pronto, entrega de coelhinha e vende tudo. Aí, ela pediu na cor rosa bebê, ó, coloquei o lacinho no pink, os olhinhos com trava de segurança. Ela fica com 19 centímetros, e essa aqui eu vendi por 25 reais pra ela. Que é esse formato de bichinho, é os bichinhos da promoção que eu faço aqui. Então, eu faço vários animaizinhos desse formato aqui, ó. Tem ursinho, sapinho, unicórnio, né? Enfim, vários animaizinhos com esse formato de corpo aqui, de bolinha. E aí, fiz o Homem-Aranha também. Não vou me lembrar o valor agora que tá no meu catálogo. Acho que é 35 reais, e acima de 3 unidades, sai 30 reais cada um. Por quê? Unidade por quê? Porque tem gente que gosta de pegar mais heróis, né? Aí, eu faço também o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América, né? E vários outros. Aí, ficou dessa forma. O Homem-Aranha ficou medindo 15 centímetros, só que ele é um pouco mais caro, que é outro padrão. E ele é mais difícil as telas pra fazer, ó. É um pouquinho mais complicado, né? Aí, o olhinho eu coloco com feltro, né? Eu costuro o feltro branco. Desenha o borda-aranha aqui no peitinho dele. E ele ficou 15 centímetros. Gente, ficou pesando 105 gramas. Olha só que levinho. E ela ficou pesando 80 gramas, apenas. Então, vou estar fazendo o envio hoje. Gente, eu tenho mais de mil receitas de amigurumi. E eu gostaria de convidar você pra ser membro aqui do canal. Além de estar apoiando, vai ter vários benefícios. E quando você se torna membro, você vai liberar um link do grupo do WhatsApp. Meu grupo do WhatsApp privado. Que lá a gente compartilha todas as ideias e receitas também. Quando você precisar de receita, é só pedir lá pra mim de bichinhos, que eu tenho bastante mesmo. E pra gente se ajudar, né? Em contra gráfico, ajudar com valores, com qualquer trabalho que envolve crochê, né? Então, logo aqui abaixo tem o botão escrito Seja Membro. Você clica aí e vê o passo a passo pra se tornar membro. E eu agradeço muito quem for se tornar membro aqui do canal, tá? Então, eu vou lá produzir mais e venho trazer aqui nesse mesmo vídeo. Viu aí, pessoal? Então, já foi entregue a coelhinha e o homem-aranha. Até recebi um vidinho muito especial do menininho que recebeu o homem-aranha. A felicidade que ele ficou, gente. Que ele encheu o meu coração. Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. E agora eu vou mostrar aqui. Então, como a gente já tava no amigurumi, vou separar esse aqui pro ladinho. E vou mostrar aqui o que mais que eu fiz, né? Depois daqueles lá que eu entreguei e eu postei, né? E aí teve bastante gente que gostou e quis também do... O amigurumi do homem-aranha. Eu já fechei a agenda, porém eu tinha as cores aqui. E essa semana eu tô esperando chegar... Eu tô com bastante encomenda, mas eu tô esperando chegar os barbantes da fábrica, né? De barbantes veronesca, que é o que eu tô usando. Então, eu fiz o pedido. Tô esperando me entregarem pra eu poder continuar aqui nas minhas encomendas, né? Então, eu vou fazendo o pronto-entrega. Ou que me pedirem agora aqui com o que eu tiver de material que dê pra mim fazer. Eu já vou fazendo... É... Vim fazendo essa semana. Então, eu fiz aqui mais três homem-aranha, ó. Falta tirar uns detalhezinhos aqui. Esse aqui, ó, em vez de pôr o feltro, eu decidi fazer assim, com um olhinho. Pra fazer o corpinho da aranha, ó. Facilita, né? Dá mais agilidade. Eu preciso tirar os... O enchimento, né? A fibra, que às vezes na costura ela fica pra fora. Então, eu coloquei aqui, ó, com a travinha, né? De segurança. E eu fazia também desse jeito, homem-aranha. Com a aranha desse jeito aqui. Dá... Chama mais atenção, né? Fica o brilhinho aqui, ó. E é uma coisinha que a criança pode fingir que tá apertando. Pode brincar, usar a imaginação dela. E ele fica assim, ó. Olhinho de feltro. Aí, gente, esse bordado do corpo dele, eu faço aleatório, tá? Cada um eu vou fazendo de um jeito. As perninhas eu faço iguais. O bordado. Eu bordo com linha cléia. Acho que eu falei no vídeo, eu não lembro. Eu bordo com linha cléia dupla. E aí, eu vou fazendo assim, ó. Uns traçados pretos, né? Pra imitar mesmo o homem-aranha. Uns eu fiz aqui, ó. Na parte da frente. Outros eu não fiz, mas... Dá na mesma aí, ó. As crianças ficam doidas, gente. Com esses bichinhos. E é uma alegria, gente. Sem fim. Nossa, eles amam. E cada um desse aqui... A 35 reais cada. Eu comecei a fazer ontem, que foi quinta. Ontem eu fiz as cabecinhas deles. Eu fui dormir quase meia-noite. Que eu fiquei fazendo na parte da noite, esses bichinhos. Então, ontem eu fiz as cabecinhas. Os pezinhos e as mãozinhas. Aí, hoje eu fiz o corpinho. Eu fiquei o dia todo pra finalizar eles. Até agora a pouco, gente. Pra vocês verem como que dá. Esse é que dá mais trabalho por causa do bordado, né? Tem que ficar bordando com a linha preta. Arrematando. Fazendo de novo. Pra fazer os bordados da aranha aqui. E tem que fazer aqui a ponto conduzido. E tem que costurar, né? Cortar e costurar com linha. Linha de costura mesmo aqui, ó. Eu vou embalar bonitinho, gente. Pôr um cheirinho neles e... E já pôr no saquinho. Pra não sujar, pra não poder entregar. Então, todo costuradinho, então, dá trabalho, né? Então, eu fiz os três hoje, né? Finalizei. Fiz esses dois brindezinhos. Porque uma cliente ficou com dois. Eu vou dar um brinde desse. E a outra cliente ficou com um. Um daquele ali, ó. Brindezinho eu faço já há muito tempo, tá? Então, eu não sei. É um coraçãozinho que eu faço de chaveira. E aí, eu coloco os barbantes aqui. Pra fazer um tassel embaixo. Quando eu tô assim, na correria mesmo. Eu faço esse, que é mais rapidinho, gente. De brinde. Aí, eu vou mostrar esse agora. Que esse aqui, eu cheguei a mostrar nos vídeos anteriores aí. Que a cliente tinha encomendado um jogo de banheiro. E o barbante acabou. Da cor que ela queria. E essa marca de barbante não vende aqui em Catanduva. Aí, eu precisei pedir no Shopping esperar chegar. Nessa espera, ela desistiu do jogo de banheiro. E ficou só com o tapete redondo. Que ficou muito lindo também. Ele ficou com 70 centímetros. Que eu fiz redondo. Eu fiz através de um vídeo, de um suplá do canal da Ronália Crochê. Eu vou deixar o nome aqui em cima do suplá. Que eu tirei a inspiração, tá? Eu tirei a inspiração do quê? Do bico. Porque eu amei, é fácil. Então, o bico que eu não sabia fazer. Aí, eu fui lá no dela. Aqui é um tom de rosa, né? Número 6, ó. Médio. Ah, aqui era pra ser a tampa do vaso do jogo de banheiro. Esqueci de falar. Era pra ser a tampa do vaso. Quando a cliente desistiu do jogo de banheiro. Eu já tinha feito essa parte aqui. Eu já tinha feito essa parte aqui do rosa. E eu já tinha iniciado o verde. Tem até uma pequena diferença. Porque eu troquei. Agora, eu não vou achar. Olha, gente. A diferença sumiu. É tipo assim, ó. Aqui é um barbante. Aqui já é outra marca. Que eu precisei comprar. Então, eu tinha parado nas folhas. Aí, aqui o dela era feito com linha Duna. Cor pink. O tapete redondo dela. Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês verem. E aí, como eu ia usar pra outra finalidade. Eu vim com esse rosa mesclado. Que eu já tinha aqui. E finalizei aqui com o barbante que chegou. Do Shopee. Fiz essa peça, gente. Só que como é um trabalho demorado de fazer. Ele é muito detalhado. Complicado de fazer. Esse bico aqui. Parece que não tem fim. Aí, me deu uma certa preguiça de fazer o jogo de banheiro dele, né? Então, eu pensei. Ah, eu vou deixar ele assim mesmo. Como toalhinha. Porque como o tapete, ele tá pequeno. Eu já vou passar a medida. E aí, como tá chegando o dia das mães. Tem um monte de gente aí fazendo kits. Aí, eu falei. Eu vou formar um kit. Aí, eu vi no Instagram da Manu. O crochê da Manu. Que é muito querida. Aí, eu vi lá um kit que ela fez. De toalhinha. De coraçãozinho. Assim, em volta. Redondinha. Com os puxadores de forno. E me inspirou muito. E eu decidi fazer a mesma coisa. Ó. Fiz um puxador. Esse aqui eu inventei. Eu olhei a foto dela. E resolvi fazer. Fiz uma florzinha aqui também. Que eu inventei com os pipoquinhas. Igual tá ali, ó. Né? E aí, fiz essas folhinhas aqui. Aqui, eu fiz assim, ó. Com o... Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês. Fiz assim, ó. Costurei velcro. Pra poder pôr no puxador de forno, né? E aí, eu montei um kitzinho assim. Pra pronta entrega. Esse kit tá pronto já. Faz uns três dias. Só que eu ainda nem postei. Nem postei hoje. Ficou aqui parado. Não deu tempo de postar. Muito trabalho por aqui. E aí, eu postei ele a... Quarenta e cinco reais. Pra vender logo, tá? Quarenta e cinco reais. Toalhinha mais o puxador de forno. E ficou... Vou pegar a medida. Ele ficou medindo... Quarenta e cinco centímetros de largura. Por cinquenta e seis centímetros de comprimento. E ficou pesando essa toalhinha aqui. Trezentos e quatro gramas. Tudo número seis. E agulha três e meio. Aqui ficou pesando quarenta e nove gramas. Olha que fofinho, gente. Então, esse aqui tá na pronta entrega. Aí, eu fiz... Também. Esse jogo aqui. Que ele é, gente. Maravilha. Um dos mais lindos, assim. Que eu já... Produzi. E tem a videoaula aqui no canal. Não faz muito tempo que eu postei a videoaula desse jogo. Aí, eu decidi fazer ele na pronta entrega. E em outra... Em outro tom, né? Pra vocês verem como que fica. Que eu fiz ele no... Eu fiz ele em uma cor muito linda também. Que foi uma encomenda. Esse tapete foi uma cliente inscrita aqui do canal. Que me... Que deu inspiração. E a gente foi... Ela foi escolhendo o square que ela queria. E o bico que ela queria. Então, aí eu resolvi montar esse tapete. Que ela pediu. E gravar pra vocês. Porque, às vezes, muita gente vê o vídeo e pede videoaula, né? Então, eu já decidi. Já resolvi gravar também. Então, eu vou deixar a fotinha do que foi o primeiro que eu fiz aqui no canto. Pra vocês verem. Que foi na cor beterraba. Com areia. Se não me engano. É. Deve ter outros tonzinhos mesclados também. No meio. Muito bonito. Foi o primeiro que eu fiz. Aí, eu fiz esse aqui pra vocês verem. Ele em outras cores, ó. Eu usei aqui. Esse mescladinho. Que se não me engano é a cor deserto. Eu acho. Da Barroco. Aí, eu vim com esse verde mescladinho. Que eu não lembro a marca. E de barbante liso. Eu usei barbante veronês, tá? Que é o que eu tô usando aqui no momento. Que eu uso aqui nos meus trabalhos. É o veronês. Ainda tem outros barbantes. Que são... Que foi sobras, né? De outras marcas. Que eu tô usando também. Eu vou usando nas pronta entrega, né? Encomendo o que tiver. Até acabar. Mas eu pretendo ficar só com essa marca aqui. Com o veronês. Que eu gostei bastante, gente. São cores, assim, maravilhosas. E olha. É barbante limpo. O trabalho fica impecável. Eu usei a cor cru. A cor cru e a cor ferrugem. Olha esse ferrugem. Que lindo. Não reparem minha unha, gente. Não deu tempo de passar esmalte. Olha. Então. Aí, essa cor ferrugem e o cru é número seis. E o marrom é número oito, tá? Eu misturo tranquilo as numerações. Pra mim, não tem problema nenhum. Sempre fiz isso. E o resultado é a mesma coisa. Só eu só segui com a mesma numeração de agulha do que for ficar mais. Que nem aqui, ó. Mostra mais o número seis. Então, eu usei a agulha três e meio nele todo. E fica um tapete bem grande. Muito bonito. Esse aqui, ó. Ficou medindo setenta e cinco centímetros de comprimento por cinquenta e três de largura. Ele fica grande mesmo. Aí, gente. Tive que parar o vídeo aqui com o carro da pamonha passando. Aí, ó. Aí, então. Agora, ó. A tampa do vaso. Então, eu fiz um jogo. Eu ia fazer um jogo completo, gente. Mas também não me deu vontade, não. Tava demorando muito. Eu tô querendo, assim, procurar peças rápidas. Tá assim, ó. Porque tá com... Eu dei o nozinho por baixo, tá? Já vou mostrar. Eu quero fazer coisas rápidas e que vendem rápido. Cores que chamam a atenção. Que vendem mais fácil. Então, eu fiz ele mesmo pra vocês verem em outras cores. Vou fazer aí mais pra frente. Mais tapetes desse aqui. Gente, é um jogo. É um tapete que faz e vende. Não dá nem tempo. Eu vendi aquele lá e eu fiz um outro que foi o da videoaula. Que eu gravei com azul marinho. O beterraba, azul marinho e areia. Vendi também rapidinho. Não deu, acho que dois dias. Esse aqui, eu postei ele ontem. E já vendi. Já tá vendido. Eu vou entregar hoje. Pra vocês verem como que é um modelo que chama atenção e vende. Por quê? Como eu e várias outras pessoas não gostam de tapete com flores saltadas. Porque pode enroscar. Se tem pessoa de idade na casa. Você vai... Tem gente que anda arrastando o pé, né? E chuta o tapete. Então, tem gente que prefere reto. E esse tapete, ele é totalmente reto, ó. E ele, querendo ou não, ali tem a flor, entendeu? Ele tem o detalhe, o charme de ter uma flor no tapete. Um detalhe a mais. E não atrapalha em nada. Coloquei a pérola, ó, pra destacar, ficar bem bonito. Vocês viram com o miolinho, eu fiz na cor cru, ó. Pra ficar diferente, né? Aí, aqui, ó, a parte de trás, eu fiz simplesinho assim, ó. A telinha. Fiz o cordãozinho aqui pra amarrar. Por isso que ficou dando uma repuxadinha. Então, o tapete, que eu já falei a medida, ficou grande, né? Ele ficou pesando 464 gramas. Não é tão econômico, até porque ele é grandão e é um modelo mais chique, assim, né? Bonito. Então, ficou assim. Aí, a tampa do vaso, ela ficou 381 gramas. E eu já vou medir pra vocês, porque eu esqueci de medir. Ela ficou 54 por 59, tá? Ela fica grande, viu? Acho que tem a fotinha aí no banheiro. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou no banheiro. Ele fica com o babado caidinho, assim. É um modelo que fica grandinho mesmo. Não é tapetinho econômico, simplesinho, baratinho, né? Aí, então, aí eu coloquei ele pra vender por 80 reais o joguinho de duas peças, tá bom? Saiu 40 cada peça. É o valor que eu pedi dele aqui, tá? Aí, gente... Lembrando, quem quiser conhecer a marca de barbante veronês... Vou falar rapidinho, tá? Quem quiser conhecer essa marca, gente, fazer um teste, fazer um pedido aí na fábrica... Eles estão com um preço muito bom. O barbante de 700 gramas. Não é 600, viu? Que a maioria que eu tô vendo por aí é 600 gramas. Esse é 700 gramas. Eles estão vendendo por 15 reais o cone. E o pedido pela internet é a partir de 10 cones, tá? Então, você faz o pedido de 10 cones, já pode ser enviado pela internet. Não precisa ter CNPJ. E eles fazem envio para todo o Brasil, tá? Via correios ou transportadora. E eles têm diversos produtos. Não é só o barbante. Além de ter o barbante deles, que eles têm em várias numerações. Entre elas, número 3, número 4, número 6. Número 7, número 8. Tem barbante número 10. Aí, isso começa a subir, né? Tem, acho que o 12. Tem o número 24. Eles também têm fio de polipropileno de fabricação deles, que tá 8 reais. Tá muito barato. E também, fora isso, eles têm outras coisas na loja. Tem várias coisas de armarinhos mesmo. E eles vendem fio amigurumi, vendem linha Cleia, linha Anne, barroco mesclado, barroco liso. Linha, né? Lã molê. E tem agulhas. Tem material para amigurumi. Então, eles têm muitas coisas, tá? Então, eu vou deixar o contato todo. Eu vou deixar aí no cantinho o WhatsApp da fábrica. Mas, também, se você descer aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, vai estar todas as informações. A fábrica fica em Minas Gerais, dos Barbantes Veronês. E eu vou deixar o link lá do WhatsApp da Júlia, que é a vendedora. Você clica no link e já entra direto no WhatsApp dela. E vocês podem tirar todas as informações, tá? Todas as dúvidas. E aí, se você for comprar ou mesmo for pedir informação sobre ele, calcular frete, qualquer coisa assim do tipo, fala que você viu aqui com a Elisa. Que você, se você fechar o pedido, ela vai te mandar um brinde especial junto com o seu pedido, tá bom? Se você falar que viu aqui comigo. E eu agradeço muito, muito mesmo de coração. Então, vamos lá, gente. Fechando aqui, porque esse pedido... Né, esse pedido não. Esse trabalho. Eu já falei tudo sobre ele. Então, está vendido. Os Homem-Aranha, graças a Deus, está vendido. Aí, gente, ontem de manhã e antes de ontem à noite, eu comecei a fazer esse trabalho aqui, que não está finalizado, ó. É uma bonequinha. Olha que coisinha mais linda, gente. Que delicadeza. Falta o cabelinho dela. Então, eu tenho que comprar a linha. Eu não tenho linha da cor de cabelinho. Olha, ela foi feita toda com linha Anne. Toda de linha Anne, fio único, tá? Não é o fio duplo. Essa é aquela que fica cerca de 30 cm. Ela está no meu catálogo de amigurumis pra venda. Então, eu faço ela de 40 cm, que é feita com a Anne dupla ou fio amigurumi. E faço ela menor, assim, com o fio Anne único. Então, aqui eu usei, ó, os olhinhos. Acho que é número 11. É de 11 mm. Aí, eu fiz todo esse nó. Que fofinha. Aqui, ó, vestidinho. Ela tem o saiotinho aqui, o shortinho, a meinha. O sapatinho dela sai. Eu fiz ele removível. Coloquei a perolinha aqui pra botuar o sapatinho. Eu fiz ela na pronta entrega, gente. Eu vou estar vendendo ela por 70 reais. Olha, parte de trás. Então, eu vou comprar a linha do cabelinho. Que eu vou pôr, acho que uma cor castanho, né? Um cabelinho castanho. Porque eu fiz a pele dela em beijinho, ó. Não tá branquinha. Eu fazia muitas na cor cru, né? Mas eu comprei várias linhas Anne Beige. Que eu cheguei a mostrar no vídeo anterior aí. Então, eu vou usando ela na pele. Também fica muito fofinho, ó. Essa bonequinha é do Ateliê Maria Rê. Ela é de uma receita paga, né? Eu tinha a receita dela em PDF. Eu perdi. Então, eu tenho ela anotada aqui. Que malemar eu tô conseguindo entender, gente. Ainda que eu fui fazendo, porque eu lembrei. Porque eu já fiz muita, muita boneca desse modelo. Então, eu fui lembrando, mais ou menos, o passo a passo. Mas, na época que eu copiei a receita, eu tava começando a fazer amiguruma. Eu não entendia muito bem como ler as receitas. Então, eu copiei de um jeito confuso. Então, ficou que agora só eu consigo entender ela. E eu não achei mais o PDF. Eu não cheguei a comprar a receita. Eu ganhei o PDF. Não lembro de quem. Alguém me enviou na época. E eu tinha salvo, mas perdi. Sumiu do meu drive. Ai, eu acho ela tão fofinha, gente. Aí, depois que eu pôr o cabelinho nela, aí eu venho mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Você viu até aqui? Então, deixa um comentário aqui pra mim, pra ajudar o canal, tá? Deixa o seu comentário. Qualquer coisinha, se você gostou, o que você gostou mais. Comenta aqui abaixo, que vai ajudar muito, gente. Muito mesmo, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida a mais também, pode perguntar aqui nos comentários, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Ah, lembrando, gente, que o Tapete Sônia tem videoaula aqui no canal. Tô tão confusa que eu esqueço. Tem videoaula aqui no canal do tapete da pia, da tampa do vaso. Eu acho que eu não fiz ainda o porta-papel. Mas o tapete da pia, tampa do vaso, já tem aula, tem aula do Square também, tá bom? Então, o link das videoaulas vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? Agora sim. Tchau, tchau. 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 Tchau.